E aí pessoal da NET, aqui é o Felipe de novo no canal 1 do Seiya, estamos de volta com mais uma segunda-feira de spoilers de Next Dimension E eu acho que esse spoiler aqui, eu acho que esse capítulo aqui vai ser o melhor de todos Vai ser difícil de comparar com esse capítulo, porque ele traz a essência de Sensei E a essência da personagem Saori Kido, que faz muito tempo que a gente não vê aparecendo Nesse capítulo ela vai falar uma coisa linda, né, nesse capítulo aconteceu bastante coisa Mas antes disso pessoal, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, manda vídeo para um amigo de vocês Que possam estar interessados em ver mais coisas sobre o universo de Sensei e a Cavaladeira do Zodíaco Aqui no canal 1 do Seiya, a gente faz shorts, lives, fazemos análises e tudo mais sobre o universo de Sensei aqui no canal Então, se inscreve aí E pessoal, para quem quiser e quem puder, dá uma ajuda no pix do canal gente Por apenas R$8 mensais você pode participar do grupo de WhatsApp do canal 1 do Seiya e me ajudar de maneira direta Último pedido, gente, comenta, comenta qualquer coisa no vídeo Comenta aí o que você achou do capítulo, seu personagem favorito, seu mangá favorito de Sensei Comenta, desabava a vida pessoal aí, escreve qualquer coisa Que comentários ajudam muito no algoritmo e vocês vão me ajudar muito se vocês comentarem Pessoal, vamos lá, vamos analisar capítulo 115 de Next Dimension A Morte de Athena Então gente, assim, a gente sempre ficou imaginando como que ia proceder Qual que era a ligação de tudo, como que tudo ia se resolver E aparentemente, Saori Kido resolveu, vai resolver as coisas de uma maneira muito simples Porque nós já tínhamos falado, o tempo está acabando E Saori precisa morrer ou voltar Para que o Seiya possa ser salvo Aliás, para que a Sasha possa ser salva E para o universo poder voltar ao normal E Saori Kido não ia destruir o universo Ela não é vilã Ela vai salvar tanto o Seiya Eu falei na live Ela vai salvar tanto o Seiya quanto o universo Talvez ela não consiga salvar a si mesma Então eu vou ler para vocês o spoiler de agora Saori pega a espada de Cristos Que Odisseu lhe aponta E encosta ali na sua garganta É a segunda vez que ela faz isso, né? Saori revela que veio ao passado com a intenção de morrer Desde o início para salvar o Seiya Que se tornou o seu escudo para protegê-la desde sempre Então a Saori, ela estava decidida Que ela ia perder a vida para salvar o Seiya Esse era o plano dela desde o início Desde o início, né? Qual que é a relação da morte de Atena com salvar o Seiya? O próprio Odisseu não descobriu ainda E a gente não tem certeza Mas tem alguma relação Né? Agora, olha isso, gente Olha que se isso aqui não é senseia de verdade Odisseu diz que todos os santos estão ali Para proteger Atena E que é natural que eles se dediquem Suas vidas a ela Então ele fala o seguinte Olha, o cavaleiro de Pegas morreu por você É normal Um cavaleiro sacrifica por Atena mesmo Né? E aí Saori vai refutar o Odisseu Eu falei que ela ia dar uma lacrada em cima dele Saori refuta E diz que os santos de Atena Os santos de bronze, né? São amigos E há amigos insubstituíveis Que protegem o amor e a justiça na Terra Né? É bem emocionante Né? Esse diálogo Acho que vai ser mais emocionante ainda É... Lendo o capítulo, né? O Iki e os outros Eles vão chorar Né? Igual eu estou fazendo agora aqui Né? É... Ouvindo as palavras de Saori, né? Saori vai tirar a própria vida E... Todos vão ficar em silêncio Incluindo o Odisseu O Odisseu está durando, hein? Está vivo o Odisseu Né? Enquanto o Odisseu fica confuso Ao tentar imaginar como isso salvará a ceia A corrente de flores no pulso da Saori Começa a brilhar A Saori... A Saori também tem uma pulseira, né? No santuário atual Agora, ó Vai lá pro futuro Que vai ter mais coisa acontecendo no futuro Maria e Shaina Tentam tirar a espada de Hades Que está presa em ceia Mas só de tocar na espada Eles recebem um choque Como um raio E caem Então elas não conseguem tirar a espada Não é qualquer um que consegue tirar Ou quebrar a espada de Hades, né? Aí o Anjo aparece O Anjo volta, né? O Kurumata, ele está pegando todos os elementos Que o Neck Dimension inteiro trouxe E trazendo tudo de volta Nesse final O Anjo Toma aparece Agarra a espada de Hades E pede ajuda Então o Anjo Toma Tenta Ajudar Por quê? A gente vai tentar entender isso, né? Um outro spoiler que tinha saído anteriormente Diz que tem uma cena de Artemis também E Artemis vai lamentar Que Athena Fique tanto do lado dos humanos assim E Artemis chora Eu estou falando, gente Os deuses Eles não vão ser Uma coisa só Todos os deuses iguais, né? Eu não vejo todos os deuses chorando por Athena Mas Artemis vai chorar por Athena Os 3 da Gava a espada Mas são jogados novamente pelo impacto Eles não conseguem Neste momento A corrente de flores Enrolada no pulso de Seiya Libera um cosmo Então a corrente A pulseira de flores No Seiya E a pulseira de flores Na Saori Também vai liberar um cosmo Acredito, gente Que esse é o momento Da Sasha Acordar Né? E a Sasha acordando O universo vai ser salvo A Guerra Santa vai ser salva E a Sasha Vai poder curar o tema E portanto também Né? Destruindo a espada de Hades Curar o Seiya Eu acho que Essa última parte que eu falei É especulação Minha última parte Do resumo Fala que A corrente de flores Que tá no pulso do Seiya Vai liberar um cosmo Né? Essa última parte do resumo É... Muito empolgado Pra ver o que vai acontecer Cada capítulo É um mais eletrizante Do que o outro Né? E... Quarta-feira vai ser as imagens, tá? E eu acho que eu vou me emocionar de novo Já me emocionei lendo os spoilers E vou me emocionar de novo Vendo as imagens Pessoal Se você quer estar aqui com a gente E acompanhar o canal do Seiya Não esqueça de se inscrever Dá like E acompanha tudo que a gente faz aqui No final de semana a gente faz live Comentando o capítulo E na quinta-feira Tem a análise do capítulo Vamos lembrar que Nós tivemos o último episódio De Sensei a 3D também E amanhã Tem a análise do último capítulo Pessoal Muito obrigado Até mais Tchau, tchau